Olá a todos e bem-vindos à Hashtag Eurovision! Eu não referi nada a Your React, mas antes de eu fazer a minha React que eu irei realizar, não se esqueçam de dar um like em todas as publicações da Hashtag Eurovision e de partilhar os nossos conteúdos no Instagram. A segunda React que eu irei fazer do BenidormFest, que é a final nacional que irá elogiar o representante de Espanha para o Eurovision Song Contest 2024 a ser realizado em Malmo, na Suécia. O React que eu irei fazer é da artista Sofia Kohl e o título da música é Here to Stay, portanto um título em inglês. Vamos prosseguir com o objeto. Ok, começamos de uma forma mais acelerada. A parte eletrónica já começou a surgir. A segunda impressão é que a música vai ser bilingüe, portanto faço inglês e espanhol. Ok, está a aumentar, está a crescer. Isto é claramente a pátria para uma audiência mais internacional, a parte inglês. Portanto, a pátria é um ritmo mais lento, tem grande influência de eletrónica. Esta música vai precisar de uma boa performance ao vivo. A Sofia Kohl vai ter que demonstrar que tem uma boa capacidade de para dançar e cantar ao mesmo tempo. O mesmo desafio que a Chá não teve. Mas é uma música que não vai passar despercebida. É uma música que vai chamar a atenção. Portanto, em termos de letra não tem grande valor, digamos assim, em termos de letra, não é? Mas esta música não irá passar despercebida nas rádios em Espanha. Portanto, poderá ser uma música marcada nesse aspecto durante o Benny Vomcast. Gosto a ter impressões desta música. Eu honestamente achei que esta música não vai passar despercebida. Eu acho que vai chamar a atenção dos telespectadores em Espanha, mas também dos jurados. Portanto, isto pode ser uma música que pode conciliar as duas coisas. Ou seja, pode ter... A Chanel foi completamente diferente, mas eu acho que esta artista, que esta intérprete, pode conseguir ter o mesmo efeito. Vamos ver se a performance ao vivo irá corresponder a isso e se dará a vitória, eventualmente o troféu. E esta foi minha react. Esperemos numa próxima oportunidade. Até lá! Tchau! 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 Tchau!